Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo aqui no canal, olha só, vou mostrar pra você hoje 5 plataformas, 5 sites que vão aí pra você que quer vender ou quer comprar produtos, tá? Então são 5 sites que você pode hospedar lá, colocar lá seu ebook, o seu PLR, o seu produto digital pra vender seu curso e o teu também produto digital e físico, tá? Produto físico também você consegue adicionar dentro destas plataformas pra vender. Então se você procura, você tem já algum produto e você tá procurando uma plataforma pra vender, eu vou te mostrar aqui, tá? Não vou falar, pessoal, aqui qual plataforma é melhor e tal, você é depois que vai ter que sentir um pouco mais. Mas o que eu vou falar pra você nesse vídeo? Eu vou falar pra você as 5 plataformas que eu sei que eu conheço, tá? Se você, de repente, eu deixei alguma de fora, já vou pedir pra você colocar na descrição do vídeo depois que você, claro, terminar de assistir o vídeo e ver se eu esqueci de comentar alguma, comenta aí na descrição do vídeo, participe. Eu vou comentar o seguinte, pessoal, suporte de cada uma como é e a taxa que é o mais importante que pra mim. Eu vejo a taxa de cobrança, quando você faz uma venda, a taxa que eles te cobram, qual cobra mais, como que funciona isso, tá? É isso que eu vou colocar pra você depois, claro, se eu conhecer cada uma delas um pouquinho mais, tá? Vamos lá depois da vinheta falar um pouco mais sobre elas. Pra você que tá chegando agora aqui, eu sou o Osmar Cola, seja bem-vindo aqui no canal, já vai te inscrevendo aí no canal e ative as notificações. E é claro, se você gosta desse tipo de vídeo aqui, marketing digital, redes sociais, programa, renda extra, tem tudo aqui, isso é muito importante pra você, coisas que você, de repente, vai gostar. Então, se faz sentido pra você algum desses assuntos que eu falei, já clica e te inscreva, você é meu convidado. Até porque se inscrever não custa nada, é só clicar naquele botão vermelho logo abaixo. Vamos lá, então, direto ao ponto. Vamos começar pela primeira plataforma aqui, Hotmart. Hotmart, vamos lá. Tudo bem, pessoal, essa aqui é a plataforma Hotmart, tá? Você pode estar colocando ali, hotmart.com, a seção dessa plataforma aqui. Eu estou na área de produtor, tá? E estou aqui em produtos, tá? Produtos que as pessoas podem se afiliar e tudo mais, tá? São vários produtos que tem dentro da loja, né? Aqui você pode também, aqui tem o painel, onde você pode acompanhar os seus afiliados, os produtos que você comprou, os produtos que você tem pra vender, que você adicionou, tantos produtos físicos como digital. Você também tem métodos de assinaturas. Aqui você acompanha seus saldos. Logo abaixo, minhas compras. Todas as compras que você acabou fazendo também nesta plataforma aqui, tá? E também, como eu falei, aqui em Sou Produtor, você já vai ter aqui os produtos que você tem pra vender dentro dessa plataforma, tá ok? Então, essa é a primeira plataforma aqui, que eu começo já falando sobre ela. O suporte delas, pessoal, é aqui no Ajuda, tá? Aqui no Ajuda, você vai ter que abrir um ticket já de e-mail, quando você recebe um suporte via e-mail com eles. E a taxa de cobrança deles aqui, eu até vou colocar aqui agora pra vocês, direto do Google, pra não falar que é eu que estou dizendo isso. Mas sim, vamos comprovar aqui direto com o Google, a taxa que a Hotmart cobra pra cada venda. Então, vocês podem ver aqui, ó. Hotmart é grátis e tal, assim como qualquer outro produto oferecido na Hotmart, você não paga nenhuma mensalidade nem taxa de adesão. A taxa, apenas uma taxa por cada venda que é realizada. Então, ou seja, eles cobram, quando você fez uma venda dentro da Hotmart, é cobrada uma taxa de 9,90%, tá? Mais um, se você optar por utilizar o player, tá? Será cobrado apenas R$2,49 por aluno, ou seja, se você usar o player deles, em vez de você colocar lá, por exemplo, uma videoaula, colocando um vídeo do YouTube ou sei lá o quê, de outra plataforma, se você não escolher o player deles, você paga mais um valor aí, tá? Então, R$9,90 aqui por cento, tá? Por venda realizada é o valor que eles cobram, aí a taxa deles, tá? Vamos passar pra próxima plataforma agora aqui, então. Tudo bem, pessoal? Próxima plataforma é a Eduz, tá? Eduz.com, você pode procurar no Google, encontra facilmente aqui na área de produtor, tô mostrando pela área de produtor, eles também têm loja de produtos, onde você pode estar encontrando vários produtos pra você se encontrar, comprar, no caso, se você quiser. Você pode também, daqui dentro, você pode estar vendo aqui várias coisas aqui, né? Interessante aqui, ó, seus afiliados, os produtos que você, os seus produtos que você tem pra vender, links, reembolsos que teve, tem todo um painel de controle bem legal pra você que deseja, então, criar uma conta na Eduz e tá fazendo com que você venda teu produto digital ou físico, tá? Aqui dentro tem muito produto digital e físico dentro da Eduz, tá? O suporte deles é aqui, você pode estar falando com o robozinho deles, né? Você clica aqui, eles têm um robozinho e também tem algum suporte robotizado, no caso, né? Tipo um bot via WhatsApp também aqui na Eduz, tá? Então, até, um pouquinho até, um pouquinho até melhor questão de suporte pra você estar conversando facilmente com a equipe da Eduz, tá? Vamos falar agora só, vou mostrar aqui no quesito porcentagem. Já abro o Google aqui, aí eu coloquei aqui, ó, quanto custa a plataforma Eduz, tá? E aqui já diz aqui, ó, as pessoas, tá? O valor que a Eduz cobra. Fácil já tá aqui, ó, a taxa é cobrada do produtor é de 4,9 do valor mais um para cada transação. Então, ou seja, se você vender um produto, você paga 4,9 e depois você tem mais um real aí que você paga pra fazer a transição, a transação, né, no caso. Por exemplo, né, tem aqui o exemplo e tudo mais, né? Então, a porcentagem aqui, ó, a taxa é cobrada, tá? Então, aqui tem o valor da taxa que é cobrada na Eduz, tá? Então, falei aqui do suporte, a questão da porcentagem que é cobrada, a taxa aqui que a Eduz cobra. Então, vamos pra... Falamos da Eduz, vamos pra próxima plataforma. E a próxima plataforma, não podia deixar de fora, Monetize, pessoal. Procura ali, é monetize.com.br, tá? Tem aqui, ó, na loja, já tô aqui acessando loja, vocês podem estar vendo muito produto digital, físico, tá? Aqui dentro. Tá? No caso aqui tem bastante, ó, físicos, né, que tem a entrega e tudo mais. Então, é bem legal essa plataforma aqui também, né? Você pode estar colocando aqui como quiser, o que você busca. Aqui tem as solicitações, as vendas aqui, ó. É painel de controle como produtor, tá? Meus produtos, minhas compras, loja, os saques, quando você quiser fazer. Então, é mais uma das plataformas que você pode estar colocando, é o produto pra vender como digital, tanto quanto físico, tá? Dentro daqui, olha aqui, esse aqui você escolhe aqui, no caso eu tenho físico, esse eu coloco digital, já muda aqui, ó, tudo pra digital, olha aí, ó. Tudo produto aqui, são produtos digital, então é você que escolhe o que você deseja pegar e escolher aqui pra vender, tá? Então, é bem interessante, tem produto bem legal aqui pra que você possa se afiliar pra vender, ou se você quer ser o produtor, né, você vem aqui em meus produtos, se cadastra um novo produto aí e começa a usar nessa plataforma aqui. Tá ok, pessoal? Olha só, então, Monetize, vamos lá. Vamos lá então, pessoal, vamos lá ver aqui a quanto custa, quanto custa aqui, ó, tá, ó, quanto custa da Monetize, já tem aqui, para trabalhar como produtor na plataforma Monetize será cobrado de você uma taxa de 9,90%, mais um apenas quando for uma venda realizada, então 9,90, 9,90% também cobrado, meio parelho aí, junto com a, com a, quase igual, né, aí a, a Hotmart, né, então, suporte, pessoal, suporte da Monetize, aqui, ó, suporte da Monetize, tem aqui, ó, do lado, aqui embaixo, eles tem os chatzinhos também de conversação, então, você que só clica aqui no ajuda, aqui embaixo, aqui, e você já vai tá, você que, de repente, tem aqui, eu sei que tem, agora, o meu rosto aqui, mas aqui, não, aqui, aí embaixo, que não é que tá meu rosto aqui, que você está vendo, logo abaixo aqui, tem um botãozinho aqui, pra você clicar e chamar o suporte, tá, é um suporte robotizado, de botões, onde você recebe acesso via e-mail, aí, com eles, tá, troca de informações, falamos então do suporte e das taxas deles aqui, vamos pra uma próxima plataforma agora. Muito bem, pessoal, é mais uma plataforma aqui, pessoal, aqui, ó, Caifá, tá, aqui, mais uma plataforma bem interessante, essa é de um pouco diferenciada, tá, ela não tem uma vitrine, ou uma loja, para você mostrar os seus produtos, mas é uma plataforma que é bastante pessoas, você deve perceber que utilizam essa plataforma para vender produtos digitais, tá, então, olha só, bem legal a plataforma, também é uma ótima plataforma, até porque muitas pessoas já utilizam. Área de membros, produtos, tá, se você clicar em produtos, vai aparecer os produtos seus, as vendas que você já fez, tem a função de assinatura, as pessoas finam lá do financeiro, os relatórios, é bem completo aqui, tem até o Indique e Ganhe, competições de faturamento, ela é uma plataforma bem legal, pessoal, vale a pena você também testar, criar uma conta, verificar aqui, essa nova plataforma aqui também, tá, verifique aí, vamos lá falar suporte, pessoal, pê suporte, eu acho muito bom, aqui, eu sei, onde tem a minha foto, você não vai visualizar, mas embaixo na minha foto, tem um botão, até aparece o rosto do atendente, e você clica ali, você só coloca o teu e-mail da conta, e você consegue conversar com eles, na hora ali, já tá, eles já vão te respondendo, na hora mesmo, você vai tendo uma conversação, na hora, tem um atendimento de suporte, muito interessante, eles te ajudam na hora mesmo, eu acho muito bacana isso, isso é importante, agora vamos falar sobre outro ponto, nesse quesito aqui, de suporte, eu acho, essa plataforma aqui, até melhor, do que as outras, que eu já comentei, tá, e, questão agora de, taxas, é que eu vou mostrar agora, aqui para você, já vamos clicar aqui, e olha aqui, quanto custa vender na Caifá, a plataforma cobra taxa de R$ 7,99, ou seja, mais barato do que as outras, até o momento, menos da Edu, acho que era 4 e pouco, mais R$ 2,49 por venda, o valor das transações, via cartão de crédito, é liberado em 15 dias, corridos, a crédito de um dia útil, tá, então R$ 7,99, é o valor que é cobrado, na plataforma aí, tá, para você vender, por ela aí, a plataforma, bem boa, tá ok, vamos lá para a próxima, plataforma então, Perfect Day, pessoal aqui, perfectday.com.br, você pode acessar esse site, e visualizar aqui, eles tem loja, tá, eles tem loja, aqui de produtos, tem tudo aqui dentro, você pode encontrar vários produtos, aqui dentro dos produtos, para você vender, bem interessante, tá, produtos digitais, produtos físicos, otimizados, aqui você tem um painel de controle, para você produtor, aqui ó, para acompanhar suas vendas, os produtos que você está vendendo, os afiliados que você tem, as ferramentas que você pode estar utilizando, parte financeira, e o Perfect Academy, que é onde as pessoas criam seus cursos, todas as outras plataformas, também tem, é, o lugar onde você pode estar adicionando cursos online, cursos, é, de vídeos, tá, então, todas tem esse quesito, então, essa plataforma aqui lá, é também muito boa, tá, a questão do suporte deles, eles fazem um suporte bem bacana, também, um suporte bem legal, que é via WhatsApp, tem alguma pessoa que vai te chamar, você quer, aqui embaixo da minha imagem, aqui onde eu estou falando, tem também um botão, se você vai clicar lá naquele botão, ele vai pedir para ti, vai ter as respostas, tal, para você, se você encontrar ali, tudo certo, se você não encontrar, eles vão estar entrando em contato com você, via WhatsApp, então, para te ajudar, adicionar o teu produto, para adicionar você, e você pode, claro, depois salvar esse contato de suporte deles, para sempre que você tiver dúvidas, para que eles tirem a dúvida, para ajudar vocês, tá, eu estou finalizando algumas contas, coisas minha aqui, estou usando já essa plataforma, eu acho bem bacana, bem legal também, tá, e agora o quesito taxas, vamos lá, quesito taxa, pessoal, olha aqui, quanto que a Perfect Day cobra por venda, tá, então, nesse ato, a taxa de padrão do Perfect Day é de R$ 9,99 por venda, mais R$ 1,00 a venda, de quanto você faturar, tal, 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 então, também é R$ 9,90 por cento aqui, tá, então, aqui tem um diferencialzinho aí, legal, tá, então, mais ou menos, nesse patamar, igual as outras aqui, um pouquinho menos, um pouquinho mais, cada uma tem o seu, um pouquinho mais, um pouco menos aí, que cobra, tá, mas mais ou menos, é isso daí, Perfect Day, então, quem quiser conhecer, acessa lá, perfectday.com.br, vamos para a próxima plataforma. Muito bem pessoal, essa é uma nova plataforma, não sei se vocês conhecem, Adopos, tá, então, é uma nova plataforma, tem uns custos bem interessantes aqui, ela é bem bacana, de, de, aqui tem tudo bem legal, aqui, layout deles é bem legal também, tá, de vitrine e tudo mais, é bem interessante, tá, tem a vitrine, tem os afiliados, que você pode ter os produtos que você cadastrou, tem cupom de desconto, estrutura e marketing dinâmico, que é bem legal, os saldos, relatórios, configurações que você pode estar fazendo, tá, surgiu iniciando aqui, então, é nova, como eu já citei, a plataforma bem legal e nova, tá, a questão de suporte deles, pessoal, isso é um quesito que eu ainda, como a plataforma é nova, tá, eu ainda estou mexendo aqui, a parte deles, pelo que eu percebi, pessoal, é aqui então, né, aqui no, você coloca aqui no nome aqui, vem ajuda, clica aqui, vai abrir uma nova aba aqui, ó, e aqui já diz aqui pra você, aqui ó, tem as informações aqui, ó, da dupus, tal, bem-vindo a central de ajuda, estamos aqui para sanar dúvidas, boas-vindas, procurar, ou tem aqui, como nós podemos ajudar, né, tem aqui seu produtor, afiliado, se eu colocar aqui produtor, então, né, clica aí em produtor, vai pra uma outra área, é, vai pra uma outra área aqui, pessoal, e, e tem aqui ó, ainda está com dúvidas, fale conosco, nosso suporte, então, tem o query code aqui, pra você ler no WhatsApp, e, pelo que eu vejo aqui, então, tem o WhatsApp deles aqui também, e também e-mail pra suporte, então, ficou legal, então, ficou bem legal aí, gostei, que era o que eu estava procurando aqui, um suporte e-mail ou WhatsApp, pra que a gente consiga acessar, tá, então, o suporte também é bacana deles aqui, já, já achei, ficou bem legal, bem bacana, plataforma muito boa, e a taxa, pessoal, vamos lá pras taxas, vamos ver aqui a taxa, aqui ó, aqui ó, duplos menor taxa do mercado, que eu sou o câmbio do tal, tal, aqui a taxa de nove, de três e noventa e nove, pessoal, e dois dias para sacar cem por cento na área de memos, solução inteligente, de total taxa de três e nove e nove, é a taxa, até o momento parece taxa mais barata, tá, de todos os outros, de todos os demais, que foi citado aí, tá, então, é uma outra plataforma, uma plataforma nova, da duplos, aqui é duplos.com, acessa aí, conheça essa plataforma também aí, se você não conhece, não conhecia, pode estar conhecendo aí também, tá, então, é uma boa plataforma legal aí, para que você comece a vender aí, e mais vender seus produtos aí, tá, talvez você não conhecia, e como eu falei, se você conhece alguma plataforma, eu deixei de fora, porque tem muitas plataformas também, particulares, outras diferentes, talvez tenha alguma que eu acabei deixando de fora, comenta aqui na descrição, muito bem pessoal, tá aí, cinco plataformas aí, pessoal, trouxe cinco plataformas, para você, para você conhecer, um pouquinho sobre cada uma delas, claro que agora, vai de você conhecer um pouco mais sobre elas, cria uma conta nelas aí, conheça um pouco mais sobre cada uma delas, escolha a sua, porque às vezes também vai, de gosto de cada um, eu gosto, você gosta talvez dessa, ou daquela, você, talvez se simpatizou mais, com alguma cor, que tem isso, pode ter certeza, que tem essas coisas também, gostou do suporte de um, de uma plataforma, até atendeu de uma forma melhor do que a outra, tá, quesito taxa, você de repente vai por taxas, tá, então de repente, acho que aquela, aquela tem uma taxa melhor do que a outra, você vai escolher essa, então, eu quis neste vídeo, mostrar cinco plataformas, que você pode estar conhecendo, e depois, claro, escolhendo a sua, tá, espero, claro, que você tenha gostado do vídeo, se você gostou, um vídeo simples, direto, prático, se você gostou do vídeo, deixa um like, que isso ajuda bastante o vídeo aqui, tá, e claro, se inscreva no canal, para mais vídeos aqui, tá bom, logo mais, logo mais não, agora, vai estar mostrando para você, mais dois vídeos recomendados pelo YouTube, continua assistindo, assista esses dois aqui, também vão te ajudar, de alguma forma, tá, grande abraço, e até o próximo vídeo, tchau, tchau, e aí Tchau, tchau.